Música 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 Sim, é aqui, é aqui, é na neve Eu não sei se será porque A neve Faz com que o vírus não chegue até aqui Ou se é mesmo porque O vírus ainda não chegou até aqui, então Eu sei o porquê caso Eu tô sendo congelado, eu tô de frio É, porque tipo, o zumbi tem a roupa rasgada e tal As vezes não tem o moletom da DC Daí faz frio demais Ah, ok Talvez seja isso sim Peraí, nesse ladão, onde você está indo? Caraca JV, eu levará um caraco Eu não, eu tava aqui, ó Uma maçã Maçã dourada, maçã dourada, boa Ok Até hoje toda gente disse que pra Pra colocar as coisas nas armas É através da crafting table Mas até hoje eu não consegui Não sei como é que isso funciona Eu também, eu tenho que treinar antes É que a gente precisa ter Como que chama? É uma receita em armas, é o certificado A gente não tem ainda Ah, é? Ah, ok Olha ali uma vaca Olha ali porcos Olha ali Caraca, tem um ovelha Tem tudo, meu Tem tudo Isto é a vida normal outra vez Vai Se a gente reprocriar aqui em cima Aqui Se a gente não pode ver, ó Ó a casa, vem cá Aqui atrás Pera, deixa-me matar você também Se você sai daqui da neve Já tem zumbi ali, ó Pois, eu sei Eu vou atrás pra neve Vem, 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 vem Ah, há caralças Em todo lado que não seja neve Há zombies Só há um problema neste bioma Neste continente Ok Não encontramos recursos É impossível encontrar recursos Só os recursos numa em craft normal Isso é outro problema Isso é outro problema Caso eles... Caso eles... Não, não, tem outro problema Qual é o problema? Caso eles invadem a gente Entendeu um zumbi pra matar eles Tipo, meio que pra distrair eles Sim, sim, também Não, e... Há outro problema Nós poderíamos viver aqui E viveríamos bem outra vez Sem problemas de zumbis Mas há o problema De que se eles descobrirem Que nós encontramos este continente Eles vão querer... Criar uma guerra contra nós Por causa disso Eles vão... Então vai ser uma guerra Uma guerra contra a gente? Vai ser uma guerra Territorial? Sim, uma guerra territorial Não será que eles já sabem Territorial? Eu não sei... Eu não sei se eles sabem Sinceramente não sei E se a gente fizer uma casa subterrânea Tipo, debaixo da água? Hum... Podemos fazer Isso era uma boa Mas tem de ser Aqui no continente da neve Já que é frio Pelo menos os zumbis não vêm Mas acho que é melhor sairmos daqui por enquanto Senão não vamos encontrar luto nenhum Então caso a gente não encontre a cura Para os zumbis A gente pode morar aqui Sim Peraí, 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 peraí Peraí, peraí O que? Galera, tá vendo isso aqui? Ok O pessoal do Amene Quando eles iam na base Conversar sobre a mensagem que o residente tinha enviado Eles deixaram o celular comigo Caso o residente entrasse em contato E apitou Deixa eu ver aqui a mensagem de voz Deixa eu ver Ouvir Vocês... Não perdem por esperar Meu Deus! Que mensagem é essa, meu? A mensagem é que... Certeza que era só essa a mensagem? Não, mas tem outra Deixa eu ver aqui A chinela vai cantar Meu Deus, vai crescer Tá jovem? Eu acho que deve ter mais um, não pode ser Tem mais um É, mas é uma que tenha... Que for a música que tenha sentidos, não Não tem porque É, sim Não tem como Vou ver o caquinho ouvir aqui a próxima Vou ter que desligar, tá com diarreia Oh my god, meu Oh my god Eu acho que era isso Eita, mais um Parece que é novo Estava brincando, pessoal Achei que teriam desligado Bom, Amenic Eu deixei vocês escolherem O caminho certo Eu daria suprimentos A vida De novo pra vocês Mas pelo jeito vocês escolheram O lado Sombrio Então Terei que matar os todos vocês E a sua Nova aliança também Assim como Peck, Mike e Casio E sim Eu sei Sobre esse novo bioma Ai não Ai não Ai não, meu Acabou a mensagem Era só isso Ai não, meu Oh god Não, mas ele achou Galera Diz Ele achou que era o Amenic Ele não sabia que era a gente Sim É verdade Quer dizer que o Amenic Quer dizer que o Amenic já sabe Não, mas na mensagem Ele disse que sabia que estava conosco Então ele sabe do bioma Ai meu Deus do céu Será que o Amenic Eu não, meu Será que o Amenic é o impostor? Não sei Sinceramente não sei Vocês estão a falar deles Mas eu não os conheço ainda Nunca os vi Então Eu acho que eu sou Eu fui o único que conversou com eles Será que você é o traidor? Não Não Sério? Sou não Não Não, perdoem Entra nesse buraco Fiquei enterrado Pronto Assim está melhor Ele não é traidor Ele não é traidor Já pode sair Já pode sair Não é traidor Pronto E pronto Agora vai cair o outro Oi Peck Não Não caia Pronto Vamos lá sair do bioma Porque de certeza que vai começar uma guerra com o Resende e o grupo dele Pela sobrevivência e pela Para mantermos este bioma Para ver quem é que vai ficar com o território A gente tem uma espécie de surpresa para ele Não é só uma surpresa É uma espécie de ultimato Porque o que acontece O time deles Está constantemente invadindo a nossa base Dando uma olhada Sempre espionando a gente a distância A gente está um pouco preocupado E a gente também tem que chamar a atenção do Resende Então a gente vai chamar ele para reunião Só que ele não espera galera Que vai acontecer uma surpresa nessa reunião A gente não fala o que é Mas a reunião tem uma surpresa ó Mas o que acontece Não tem nenhuma armadilha Não tem nada aqui ok Só que a gente vai falar Isso é uma mentira Isso está tudo É É uma mentira É uma mentira Vocês vão ver o que vai acontecer galera Então vamos chamar o Resende Caramba velho Aqui na neve tipo Não tem nada galera Não tem nenhum zumbi É muito estranho Ó a ovelha aqui Ali mais ovelha Alô? Alô? Que é isso? Ah E aí Peck? E aí Resende É Primeiro Ó eu sei qual que eu sou Por que eu falei e aí Peck? Você é meu inimigo Não é E aí Beleza? Fala Peck Tudo bem Resende Queria convocar você para uma reunião Na minha base Minha base do Casio do JV e do Mike Você está de brincadeira né? Não mas falando sério Você acha que eu vou mesmo para a sua base? Não mas sem arma sem nada Porque a gente Ó a gente tem que falar a verdade No mundo apocalipse No mundo onde a gente sofreu o apocalipse E aonde é Todo mundo está morrendo E são poucos recursos A gente está brigando E se matando No final das contas Não vai ser o zumbi que vai matar a gente Vai ser a gente mesmo E a gente precisa conversar Para dar um basta nisso Gente quando você chegar Vai ter um baú Aqui embaixo Ó É colocando É Coloque todos os seus itens ai A gente está apontado para você Com armas muito potentes Poderiam Resende Calma 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 Esse era meu primo Só foi matar aqui Esse era seu primo Era meu primo Tava pegar aqui Acabaram de matar o nosso primo Calma velho Ô sério Tipo Eu vou ter que tirar tudo aqui? Sim Calma tem o zumbi atrás de você Aí viu que a gente é amigo Maravilha Filha que susto Tem outro Um outro Me ajuda Sai daí Meu Deus Meu Deus Isso não foi assim Meu Deus Calma Aqui Eu roubo Nada Matamos 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 Cara que eu to vendo isso Resende isso não faz a parte do plano Ai é boa liberamos o espaço Pronto Matei Beleza Ok coloca todos os seus itens ai no baú Assim que você tiver colocado todos Eu vou morrer Juro Eu vou precisar de ajuda Eu vou precisar de ajuda Vocês me chamaram aqui pra isso Meu meu Deus Isso não faz a parte do plano eu juro O plano não era esse não Para de atirar com as armas potente Atirar com o silenciador Cuida atrás Cuida atrás Cuida atrás Cuida atrás Cuida atrás Filha da mãe velho Eu juro é muito zumbi cara Eu vou descer lá Eu vou descer lá Ah 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 Nossa alguém acabou de sangrar um pouco ali Mas não é muita coisa não É A gente não viu Resende 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 guarda seus itens e entra Se guardar meus itens Coloca tudo Isso Os humbis acabaram Qualquer coisa a gente avisa tiver alguma A gente da cobertura Chocolate Eu tive que fazer pé Ah Tudo tem que colocar aqui certo Tudo Mike Mike Moço Vocês não perceberam que eu tô apontando uma arma pra tua cabeça Caso o Matheus Tô só Tô só Tô só Tô só Então vou pegar meus itens de volta Claro com certeza Resende Resende Eu vou malar aqui Não mentira Cuidado Cuidado Meu deus atrás Meus itens já eram Juro eu tô sem itens Entra logo o Resende Entra cara Entra logo o Caraca Entra logo Entra logo Entra 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 Ah boa Ó Aí Bem vindo a reunião Bem vindo a nossa base primeiramente Você gostou Você deseja alguma coisa? Uma aguinha Uma coca cola Toma essa água mineral que o JV mesmo colheu Obrigado Eu tô vazio Então vim nesse lugar pra gente conversar É Fica exatamente aqui É É galera Vou ali um pouquinho já volto Por quê? É exatamente ali É porque é um lugar que é onde o Aram a Areja é melhor Fala sério, tipo... É... Ó, vou falar sério... Ó, a gente... Você sabe que vocês mataram... A mulher... E a filha de um dos meus parceiros. Vocês sabem disso. A gente matou... Sim! Quem? O Andro... Resende, falando sério, a gente nunca matou nenhum inocente, Seja ele zumbi ou... Quer dizer, zumbi sim, né? É... Peque, peque... Resende, o grupo do Amene que é, Resende! O gru... O Amene que matou? Eu... Não foi a gente, a gente fala... A gente tem certeza... Não foi a gente, eu nunca matei, ó... Se nós não fomos, depois existe mais um grupo. Sim, tem mais um grupo, eles... O grupo que vocês vieram conversando com a gente pelo GPS. Vocês, ó... Opa... É, eu quero saber de um negócio. O que? Quantas pessoas vocês já mataram? Nenhuma! Zumbi 74, eu... Mentira, isso é mentira. É verdade, ó... Três pessoas. Três pecs. Eu tenho três pecs. Eu tenho três pecs. O Mike, você me mata mesmo, é... Ele me matou mesmo. Esses três sou eu. Eu vou ser caixa. O JB tem uns 15. Eu matei três JBs. Não, mentira. Dois JBs e um peca. O JB tem umas 15 kills, que é 15 eus. Pessoal... Pessoal... Falem a verdade. Vocês já mataram ou não? Não, não, não. Não, não. Do outro grupo, não. Peque, peque... Vocês podem me apresentar essa casa de vocês, então. Antes da gente apresentar a casa, Rezende, a gente quer falar uma coisa. É... Não que nada seja pessoal e a gente faça de propósito ou algo do gênero. É uma questão de sobrevivência e mostrar respeito e proteção e fazer que vocês evitem. Já, calma. E Mike... Vai, Mike. E Rezende, não é nada pessoal. É só que a gente... Bora, 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 bora. Rezende, não é que a gente queria isso, Rezende. Mas a gente tem... A gente precisa dos seus itens. A gente precisa... O caso tá... Tá grávido, a gente precisa de... De leite. Eu preciso... Eu vou morrer. Rezende, não é nada pessoal. Eu vou ter um bebê. É... Tchau. Eu vou morrer. Ô galera, não. Ah velho, eu vou perder minha humanidade, juro. Pega a arma dele no baú. Pega a arma dele no baú. Corre, 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 corre. Pega, pega. Rezende, não é que a gente queira. Rezende, desculpa. Eu vou perder minha humanidade, velho. Rezende, não tem como. Ah! Parado, parado. Levanta a mão. Como é que tu tá vivo? Não é possível. Não se mexe, não se mexe. Não se mexe. Não se mexe, eu tô falando sério. Meu Deus. Ó, eu não quero matar você, mas eu não quero nem um pouco me ferrar. Então fica bem quieto aí e fica parado. Se você se mexer de novo, eu vou atirar em você. Rezende. Eu tô brincando. Como é que tu tá vivo? Tu tá vivo mesmo? Como é que tu sobreviveste daquilo? Cara, tem coisas que a gente não consegue nem explicar, né? É... Eu tive sorte e você tem que lembrar que eu sou o diretor. Ninguém consegue me matar, cara. Ninguém. Você pode tentar quantas vezes você quiser. Você pode estar com quantas pessoas você quiser. Eu sempre vou sobreviver. A sorte anda do meu lado. Rezende. A diretoria anda do meu lado. Rezende. Mas eles me obrigaram. Mas por favor, não lhes faças mal a eles ou a mim. Por favor, não nos mates. Eles me obrigaram a colocar-te lava. Por favor, não. Por favor. Tá vendo essa tosse? Então... Foi a poeira que eu tive que respirar ali embaixo por culpa de vocês. Tá, mas... Por favor. Eu quero saber por que vocês estão atrás de mim. Por que vocês querem me matar. Eu não sei direito. Eles é que sabem. Eu vou contar até três. Eles me obrigaram a fazer isso. Mas por favor, não nos faças mal. Nós podemos conversar. Um... Não. Por favor, não. Dois. Por favor, não. Não. Três. Não. Não. Filho da mãe, vem aqui. Vem aqui, filho da mãe.